Live sempre correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro, o melhor programa de atletismo das tardes de domingo. Todos os domingos, Antônio Colucci e Tchau Moreira resgatam grandes e importantes nomes da história do atletismo brasileiro. O último resgate da história do atletismo do ano será muito além do atletismo. No domingo, 17 de dezembro de 2023, a partir das 16 horas e 30 minutos, vamos conhecer os bastidores, a geração das notícias das maiores competições do mundo. Vamos viajar pelo planeta dos esportes com o jornalista e assessor de imprensa Marcelo Eduardo Ferreira Braga. O Braga ou Braguinha, que desde a década de 1980 viaja o mundo para enviar a notícia quentinha para o Brasil. Ex-jogador de vôlei acompanhou os esportes mais inusitados por locais ainda mais surpreendentes. Não perca, a partir das 4h30 da tarde, estaremos ao vivo nos canais Sempre Correndo. Acesse e conheça histórias perrengues por trás das câmeras. Participe com Antônio Colucci e Tião Moreira. Não esqueça de se inscrever nos canais Sempre Correndo do Youtube e do Facebook e no Youtube da Revista Contra Relógio. Para apoiar o programa via Pix, sugerir convidados, mandar mensagem, use o e-mail resgate-do-atletismopr.gmail.com E não se esqueça de se inscrever no canal. Domingo, a partir das 4h30 da tarde, Marcelo Braga ao vivo em mais um resgate da história do atletismo brasileiro. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. E não esqueça de se inscrever no canal.